Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Maicon Pérez, a gente está preparando uma série de vídeos de conteúdos gratuitos para você, desvendando os segredos do Forex, até mesmo de outros mercados que vai poder servir. Se você ainda não é novo aqui no canal, lembrando que a gente tem o vídeo desde o início, já estamos no segundo módulo, tá legal? E nessa segunda etapa a gente está aprendendo sobre análise técnica, tá legal? Vamos lá então, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre os padrões de preço, como identificar um padrão. Tudo tem um padrão na vida, né? A gente segue os padrões, a gente é movido a padrões. Mesma coisa quando você tem o hábito de acordar cedo, escovar seus dentes, tomar café, vestir roupa, etc. Isso se torna um padrão, né? E esse padrão, ele se repete. Na bolsa é a mesma coisa, né? A gente cria os padrões, né? E esses padrões se repetem, mundialmente falando. Isso é o que é legal, tá bom? E eu já operei muito padrão, eu entendo, estudei, li livros, bastante livros, inclusive vou recomendar dois aqui para vocês que eu separei, que vai ajudar bastante a vocês também entenderem sobre padrões de preço, tá legal? Então, vamos lá. O assunto de hoje é desvendando os segredos dos preços, como identificar os padrões, tá legal? O conteúdo é padrões de reversão, que eu gosto muito, padrão de continuação e o padrão de indecisão, tá bom? É o que a gente vai aprender hoje e que isso aqui já é o suficiente para você entender o mercado, tá legal? Introdução. Ao longo do tempo, muitos traders desenvolveram uma série de técnicas para identificar padrões de preço no mercado financeiro. Só um adentro aqui, que padrões de preço é o que é mais utilizado pelos traders antigos, né? Então, os traders que mais faturou dinheiro, que eu estudei, entre eles foi Jess Livermore, eles identificavam padrões de preço, tá legal? Então, essa aula é bem interessante porque muitos traders profissionais operam padrão de preço, claro que incluindo linha de tendência e suporte e resistência que a gente viu na aula passada, tá legal? Esses padrões são formados por meio de análise de flutuação dos preços, dos ativos, e podem ser usados para prever futuras tendências. Embora não haja garantia de sucesso na negociação com base em padrão de preço, a identificação desses padrões podem ajudar os traders a tomar uma decisão mais informada e minimizar os riscos. Então, tudo que a gente está falando é mera especulação, legal? Tudo na bolsa é mera especulação, tá? Então, vamos lá. Padrões de reversão, né? O padrão de reversão é aquele que indica uma mudança da direção do preço, ou seja, uma mudança de comportamento. Se está subindo e monta um padrão, significa que vai cair. Se está caindo e monta um padrão, significa que vai subir, né? O padrão de cabeça e ombro é um exemplo clássico desse tipo de padrão, onde o preço forma três picos consecutivos, sendo o segundo pico mais alto do que o outro, né? E o outro é o martelo, né? Só para mostrar para vocês, eu até separei alguns aqui, mas esse ombro, cabeça-ombro, é um clássico, né? Todo mundo conhece ele, que ele faz um desenho como se fosse um... Vou desenhar em linhas que fica melhor, né? Um ombro, né? A gente chama de ombro, cabeça e ombro. Aí, quando rompe aqui, né? Que significa que aí já é um suporte, né? É venda. Isso aqui, Jesse Livermore já operou muito, que é um trader que eu... Hoje é o trader que eu mais respeitava no mundo, né? Ele não está mais entre nós, ele faleceu já. Mas é um trader que operava muito ombro, cabeça-ombro, com cálculos de pontos de pivô, que é o que eu mais gosto também, né? Então, isso é um ombro, cabeça-ombro. Ou seja, ele monta um ombrinho aqui, né? A gente monta os dois ombrinhos aqui, no caso, e a cabeça. Então, geralmente, esse movimento pode vir assim, ó, tá vendo? E romper, né? Ele não tem um desenho muito formadinho, né? Isso não é tudo, né? É um padrãozinho, mas a gente tem que ter o olho clínico ali para poder observar. E o outro é o martelo. O martelo também é muito interessante. Eu vou mostrar os dois para vocês aqui. O martelo nada mais é do onde tem um candle, onde ele tem um pavio grandão, assim. Então, o mercado, vamos supor, que está caindo, 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 e vê o martelo. Geralmente, aquele indicador que eu mostrei para vocês, que é o de ponto de reversão, ele pega esses três aqui, ó, do martelo. Porque aí significa que é uma reversão de tendência. Aí você entra quando rompe o martelo, o stop está na mínima, e é um trade bem, muito bem, muito bem elaborado, né? Porque geralmente os riscos retornos dão pelo menos de um para um, tá? Eu vou mostrar esses dois aqui para você. Eu já deixei separadinho aqui, ó, né? Que é o ombro, cabeça, ombro. O que seria o ombro, cabeça, ombro? Nada mais, nada menos do que isso, tá, né? É, gente, se você vai falar oco, é a mesma coisa, tá? Ombro, né? Cabeça, ombro, rompeu, seria uma venda aqui no caso. Tá legal? E o padrão do martelo. O que é o martelo? Eu expliquei para vocês também. Vou pegar um aqui, pronto. Aqui. Martelo não dá mais ainda do que isso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o martelo, né? O martelo, no caso aqui, é martelo invertido, que a gente chama, e o martelo de reversão, né? O que a gente está falando sobre reversão seria esse daqui, tá vendo? Igual eu falei para vocês, uma compra aqui, o stop na mínima, e um alvo é sempre bem maior do que o stop, tá? Só que você tem que ser bom em identificar esses padrões. Beleza? Então, a gente falou sobre padrão de reversão. É interessante, pessoal, vocês terem uma caneta e um papel e anotando tudo isso, porque são informações bem relevantes. E depois você pode pegar esse material também lá no canal do Telegram, tá? Padrão de continuação. Padrão de continuação, ele é bem interessante, que ele dá aquele famoso blef. Isso acontece muito no mini índice. Padrão de continuação, tá? Os padrões de continuação são aqueles que indicam que a tendência atual provavelmente continuará. O triângulo é um exemplo, tá ok? Desse padrão, onde o preço oscila entre duas linhas convergentes, tá legal? Então, ele vai montando um triangulinho ali, ele estoura sempre a favor da tendência, tá? Outro padrão de continuação é a bandeira, né? Bandeira é uma coisa que eu não olho muito, mas eu conheço, eu sei identificar também. Ela é um pouco mais complexa, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, a bandeira é o que ocorre quando o preço faz uma pausa muito forte na tendência e fica lateralizado dentro de um túnel, né? Eu chamo disso de um... Provavelmente, aqui vocês vão entender melhor, o mercado vai subindo, 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 depois ele começa a cair assim, ó. Dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui eles chamam de bandeira, no caso, essa... Eles formam duas linhas de tendência aqui, no caso, ó. Tá vendo? Que ele chama esse desenho completo de bandeira, né? Formam uma bandeira. Tem umas que é mais, menos acentuada, né? Que ele vai lateralizando assim, tá ok? E aí sempre ele estoura a favor, né? E o triângulo é sempre... O mercado está caindo, aí ele vem lateralizando para o lado do movimento, né? Lateralizando quando rompe como padrão de continuação, né? No caso, ele vem caindo, caindo, caindo. Aí ele fica meio que... Ele monta um suporte e uma linha de tendência, que a gente chama de short, no caso. Aí ele rompe isso daqui para dar um padrão de continuidade. É interessante também de se olhar, tá bom? Vou mostrar para vocês ambos aqui. Eu deixei separadinho para adiantar a aula. Padrão de continuidade... Esse daqui, pronto. Esse é o padrão de... O triângulo, né? Tá vendo o que eu falei para vocês? E continua caindo, ó. Triângulo e vem, 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 vem. Pum, continua caindo. Então, ele monta sempre uma linha de tendência que a gente chama de short. Short é quando a gente tem tendência micro, né? E um suporte, né? Então, ele vem montando as máximas e mínimas aí bem respeitosamente, né? E, cara, isso acontece bastante no mini índice. É um que chama de blefe aí, né? E a bandeira, a famosa bandeira, é essa daqui, ó, né? Igual eu falei para vocês. Ele vem tendência, 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 e depois monta uma lateralização e rompe a bandeira e continua a favor do movimento. Aqui estão os desenhinhos aí. Você pode até pesquisar, né? Padrões de continuação bandeira para você deixar salvo aí. Mas na aula vai ter aí, tá bom? Esse aqui é um padrão. Esse é uma bandeira de alta, uma bandeira de baixa, tá vendo? Aqui é uma bandeira também, só que ela é mais com triângulo, né? É também, pode ser considerada uma bandeira, né? Quando tem um triângulozinho. Mas eu olho mais essa daqui, que foi a que eu aprendi. Essa daqui também é, mas eu já, já, pra mim já, um padrão de continuidade seria do triângulo aqui pra mim, tá? Então, esses são os tipos de padrões de continuação, tá bom? Continuação, continuidade, qualquer coisa serve, tá? Indecisão. Esse de indecisão, eu já operei muito também, que é quando eu operava price action, né? Que é o movimento do preço. Os padrões de indecisão são aqueles que indicam que o mercado está incerto, né? Sobre a direção futura do preço. O Doji é um exemplo clássico desse tipo de padrão, onde o preço fecha no mesmo nível que abril, entendeu? Criando uma vela com um corpo muito curtinho, né? Ou até mesmo sem corpo, né? Vou mostrar pra vocês. E o outro padrão é o Spinning Top. Spinning Top é quase um Doji, né? Os pessoal vão inventando os nomes pras coisas aí que tem um corpo maior que o Doji, mas ainda assim indica indecisão. Então, pra vocês saberem o que é um Doji, um Doji é quando o mercado fica assim, né? Ele tá cheio, né? No caso, como por ele abre, fica cheio. Aí o que ele faz? Ele volta tudo. Ele volta tudo. Então, ele deixa uma mínima, né? Uma mínima, no caso aqui, uma mínima, uma máxima e fecha sem corpo, né? Ele fechou assim. Isso é um Doji, tá ok? E um Spinning Top, ele é quase um Doji, só que ele tem mais corpo. Ou seja, ele tem um... Vou colocar aqui de outra cor. Ele fecha com um corpinho assim, tá vendo? Isso é um Spinning Top. E aqui, então, ele preenchido, no caso. Ele tem uma máxima, uma mínima e um corpinho maior. Isso aqui a gente chama de corpo, tá? Esse quadradinho aqui a gente chama de corpo. E isso aqui a gente chama de pavio, tá bom? Para cima e para baixo. Beleza? Também deixei separado aqui para vocês verem, né? Os padrões de indecisão, né? Vamos lá, vamos conversar pelo Doji, tá vendo? Um Doji de reversão, mas a grande maioria dos Doji, eles são de indecisão, tá bom? Tá vendo? Indecisão do preço. Não sabe se vai subir, se vai cair ou subir. A gente não sabe. Não sabe mesmo, né? Tanto é que ele é um padrão que ele gera alguns stopzinhos, né? Tá vendo? Olha o outro Dojizinho aqui, tá vendo? Doji. Aqui é um Doji quase que um Spinning Top. Aqui é um Spinning Top, tá vendo? Um Spinning Top, tá vendo? Pode ver que ele está em momento lateralizado. Geralmente, o Doji se encontra em momento de lateralização, de mercado, ponto de indecisão. Aqui, tá vendo? Aqui, querendo ou não, é um momento, né, de indecisão. Tá legal? E o Spinning Top é aquele que eu mostrei para vocês, tá vendo? O Spinning Top tem um corpinho ali e tal, tá vendo? Não são candles de decisões, tá bom? Eles são candles de indecisão. Indecisão de preço. Eles não vão montar para você alguma coisa e falam, pô, ó, tem um Doji aí, vai reverter. Não, não tira esse tipo de análise, tá bom? Porque isso não é certo, né, ao linguajar dos traders, né, no caso. considerações finais. A identificação de padrão de preço é apenas uma das ferramentas disponíveis, né, para os traders do mercado financeiro, assim como linha de tendência, como suporte e resistência, como indicadores, os padrões também são, né, movimentos aí que acontecem no mercado, que as pessoas partem para esse lado. O que é o certo operar? Aquilo que você se adapta, né? Indicador, padrões de movimento, suporte e resistência, enfim, tudo é certo, né, desde que dê dinheiro, tá bom? Além disso, a identificação de padrões de preço requer prática e experiência, exatamente, você tem que entender bastante, tá? Testar, treinar, 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 testar, treinar, 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 é igual futebol, né, a gente treina a semana inteira e joga no fim de semana, aí depois na segunda-feira tá ali treinando de novo, treina, treina, joga, treina, treina, joga, é bem assim na bolsa também, tá? Então, os traders devem estar dispostos a aprender com seus erros e ajustar as estratégias à medida que ele ganha conhecimento mais sobre o mercado, beleza? Aqui eu deixei umas considerações, que é os pontos de referência que eu tenho sobre livros, né, de padrões, né? Esse Murphy aqui é um livro brasileiro, tá bom? Tem ele na Amazon, tá ok? É um livro muito bom, recomendo bastante, e esse aqui, ele chama, né, japonês Candlestick, eu, é um livro muito bom, eu até deixei separadinho também, eu, os dois eu já li, já li tanto um quanto o outro, tá bom? Ó, esse aqui tá em português, né, o outro é em inglês, mas é um livro muito bom, tá bom? Podem comprar sem medo aí, que tem na Amazon, é, eles, tá bom? E o Candlestick, esse aqui é muito, eu não sei se tem em português, tá? Mas, esse aqui é o livro, inclusive, o mais lido do mundo, né, tem disponível pra Kindle, né, e tem também o livro físico aí, se você tiver interesse, e eu acho que no YouTube, você vai achar até o audiobook, desses livros aqui, é bem interessante de aprender, tá legal? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, né, se você não tá no nosso canal, entra lá no nosso canal do Telegram, tem muito conhecimento, tem muito conteúdo, e lembrando, é, referente à aula passada, que a gente fez falando sobre tendência, né, eu tenho dois gráficos meus aqui, que são basicamente linhas de tendência, né, que são dois gráficos meus, dos meus robôs, com histórico, aqui tá tudo desde, aqui tá 2015, acho que aqui tá 2015 também, vê, aqui também tá, é, 2015, são gráficos aqui que eu, que eu, que eu opero, né, do meu operacional, entendeu? Isso aqui, então faz parte dos operacionais do COP, né, e também dos robôs, que as pessoas, é, acabou adquirindo aí, pra poder utilizar, que são os mesmos robôs do COP, só que a pessoa prefere pagar um aluguel mensal, ali, por mês, e ter o robô instalado na conta dela, pra ela mesmo, assim, aumentar contrato, diminuir contrato, trabalhar da maneira que ela achar melhor, tá bom? Então a gente tem o nosso COP aí, caso você tenha interesse, na descrição do vídeo, tem aí COP Trade, né, e caso você queira ter o robô instalado na sua conta, e pagar um aluguel mensal, também a gente tem essa disponibilidade, tá legal? Então é isso aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá ok? Que ajuda a nós, a divulgar o nosso trabalho, sucesso, e bons trades, tchau, tchau.